Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karatedô do projeto de educação complementar integral de Mirassol. Vamos para mais uma videoaula. Quero pedir aqui para vocês, para sempre que assistir as videoaulas, curtir o vídeo, comentar com as suas dúvidas, com as suas perguntas e compartilhar também para que esse vídeo possa chegar ao máximo de crianças possíveis que frequentam projetos de educação complementar integral de Mirassol. Ok? Vamos para mais uma aula. E hoje vamos falar sobre QI. Você sabe o que é QI? QI é um termo de artes marciais japonesas que se refere à exteriorização da energia corporal, que nasceria desde o baixo ventre ou também localizado aproximadamente 5 centímetros abaixo do umbigo. Identificado por dois caracteres, Q significa energia e AI que significa unir. O significado mais simples é que o QI é o grito utilizado ao aplicar um movimento ou um ataque. Esse grito de força é utilizado desde os tempos mais remotos da natureza. Como grandes predadores que utilizam seu grito de força para paralisar suas presas ou para marcar território. Como também guerreiros que utilizam o grito de força como demonstração de coragem e força. E até mesmo homens da caverna que registraram em várias figuras rivestres momentos em que o grito de força era utilizado. No Karatê, o QI é uma demonstração de força, garra e concentração. O som mais comum do QI é o som de I, mas podendo haver variações. Por isso, não tenha vergonha do seu grito de força, guerreiro. E aí, gostou do vídeo? Entendeu um pouquinho do que é QI? Mande sua pergunta. O que é isso, sensei? Posse! Olá pessoal, vocês acabaram de assistir um vídeo falando o que é QI. QI, como foi mostrado para vocês, a tradução mais simples é grito de força. Dentro do QI, da competição de QI, existem aqueles critérios que nós vimos na aula anterior para você poder atingir uma pontuação. E um dos critérios é a atitude desportiva, é a atitude impetuosa, é você mostrar realmente a vontade de pontuar, a vontade de atacar. E um desses critérios que representa isso é o QI, ok? Então, toda vez que você for atacar, que você realmente fizer o ponto, você sentir que você tocou o seu adversário, você dá o grito de QI, ok? Você não precisa ter vergonha, o som predominante do QI é o som da palavra da letra I, então você vai ter várias variações, então vai ter I, E, IO, ISO, qualquer tipo de som que termine em I, onde você vai conseguir contrair o abdômen, o baixo frente aqui, que é dois dedos abaixo do umbigo, ok? Então vamos lá, vamos fazer um exercício rapidinho, aproveitando a aula que a gente teve de kizane e de guiaco, usando o kiai, ok? Então lembra sempre, treinar como se luta e lutar como se treina, tá? Sempre com a atitude realmente de pontuar, de fazer o ponto. Então nós vamos primeiro atacar o kizane, mão da frente, ok? Vamos fazer uma finta e atacar o kizane, vamos lá? Então vamos lá, movimentação, finto, um kiai, isso, isso, movimenta, um kiai, aiu, guiaco zuki, aiu, guiaco zuki, aiu, guiaco zuki, aiu, de lado agora, uma finta e ataque, ok? Quando você finta, você parte do ponto zero, do ponto onde você parou sua finta. Eu não posso fintar e aí eu volto e aí depois eu ataco, ok? Senão eu perco aquele time que é o tempo do ataque. Então, eu finto, pum, e daqui eu ataco. Vamos lá? Kizanez o kiai primeiro? Movimenta, movimenta, faz aquele movimento simulando um ataque, o adversário vai criar aquela encolha, o gonosem, e aí você entra no seu ataque, ok? Vamos treinar isso? O que você pode fazer aí na sua cara? Pode pedir para alguém colocar a mão na frente e a pessoa tira a mão quando você for atacar. É um jeito também de você fazer, ok? Então vamos lá, você vai movimentar, e aí fintou, aiu, guiaco zuki com a mão da frente. Movimenta, finta, aiu, 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 a Pegar o guiado aqui embaixo, movimenta, aí foi, ok? Deu pra entender? O ki-ai, ele vai te dando uma condição de liberar essa energia que você tem dentro, dá uma condição de você controlar também a sua respiração, de você respirar corretamente, inspirar pelo nariz e soltar pela boca, e com isso você vai oxigenando o seu corpo, ok? Deu pra entender? Tá bom por hoje aí, então, o que? Outra H&G, ouça!